Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, e não, eu não fui subscrito pelo um sósia, ou sei lá, minha voz não amadureceu de repente, depois de 30 anos quase, e eu só tô roco mesmo, enfim, vocês vão ver esse vídeo com uma voz um tanto peculiar, eu tô ouvindo aqui, tá meio bizarro, quando eu for editar esse vídeo vai estar estranhamente tosco, mas enfim, pelo menos deixa eu aproveitar minha voz grossa ou semi-grossa por alguns momentinhos da minha vida. Hoje nós vamos comentar aqui sobre o jogo Jump Force, que foi lançado aí em 2019, eu tô pausando vários momentos desse vídeo pra rir, porque eu tô achando engraçado a voz, enfim, e em 2022, ano que vem já, o jogo simplesmente vai ser deletado de todas as lojas, removido, fechado, todos os servidores online, já era, mané. Claro que se você tem o jogo, você ainda vai poder jogar, porém não online. Sim, vamos comentar o que aconteceu aqui, o que aconteceu no passado, talvez muitos saibam, e o porquê que o jogo está fechando as portas, além, né, da falta de interesse de alguns jogadores em jogá-lo. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa aquele like mesmo, que aí minha voz vai voltar ao normal. É fé, mané, vambora. Puxa o banquinho e vem comigo. Bem, o Jump Force, lá em 2019, quando ele lançou, ele nunca foi um jogo, oh meu Deus, que negócio maravilhoso. Muito pelo contrário, ele sofreu de algo parecido com o Mass Effect Andromeda, onde animações e movimentos e rostos, é, feições de alguns personagens, mesmo sendo anime, eram um tanto toscas, né. Pra você que não conhece Jump Force, ele é basicamente um jogo que reúne vários personagens da Shouren Jump, então você tem vários crossovers daora, tipo, Goku e One Piece, tá ligado? Eu sempre achei muito daora esse conceito, apenas que os caras, né, deram uma trollada nesse jogo. Então, o jogo, ele recebeu ali, um dos principais fatores, tá, foi o fato das animações, né, as animações do jogo eram muito toscas no lançamento. Isso daí, atingiu o jogo, astronomicamente, de forma negativa, lá em 2019, no início de 2019, quando ele foi lançado aí. Fora isso, algumas pessoas reclamavam de que o combate era tanto simples, bobo demais, e que você, às vezes, não tinha muita má progressão, muito boa, interessante. Lembrando que isso aqui foi o que as pessoas falaram, eu sou muito noob em jogo de luta, então, eu não tenho muita propriedade pra falar dos quesitos técnicos do jogo, apenas dos quesitos visuais que a gente viu que era realmente tosco as animações, era zoada mesmo. E esse jogo aí, acabou que ele nunca fez, oh, meu Deus, que sucesso, né, então, assim, ele lançou, ele teve um pico na Steam de 9 mil jogadores, algo, ali a nível Vingadores até, e hoje em dia você tem, tipo, cento e poucas pessoas jogando, é um número baixo de jogadores, sabe? Ainda mais porque é um jogo que poderia abraçar muitos fãs, porque, tipo, é Dragon Ball, Ops e Bleach, um monte de coisa, mano, é um monte de personagem, então, é um negócio que poderia ter feito muito sucesso se fosse bem feito, né, e estaria aí, talvez, até os dias de hoje. Então, o que vai acontecer agora? A partir de agora, né, a partir de agora não, né, em 2022, né, os servidores do jogo vão ser fechados, e ele vai ser removido das lojas, ou seja, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Vai virar, talvez, um item raro? Não sei, acho que não. Né, talvez, se você tiver mídia física, é, sei lá, acho que não vira item raro, não. Mas, você não vai poder mais comprar esse jogo se você não comprou até a data que ele vai expirar. Quando que ele vai expirar, exatamente? Dia 7 de fevereiro de 2022. Então, mais ou menos, ele vai fazer aí 3 anos, e o jogo vai ser deletado das lojas. Simples assim, desse jeito mesmo. Porém, né, ele vai expirar ali as compras em fevereiro, mas os online, os servidores online, vai continuar ainda. Então, tipo, é meio que uma garantia, né, se o cara, sei lá, compra no dia 6 de fevereiro o jogo, pô, no dia seguinte ele não vai ter mais o jogo? Não. O online do jogo? Não. Então, eles meio que vão dar uma datinha ainda pra galera que vai comprar no gongo ali do limite, do negócio aí da loja, por algum raio de motivo, né. E aí, até dia 25 de agosto de 2022, o jogo vai ficar ali no online. Depois disso, tudo vai ser encerrado, basicamente, relacionado ao online. Então, tipo, aquele lobby que você fica andando lá, tem várias pessoas com rostos ou customizados de animes diferentes, eventos online, aí tem umas funções de clã lá, tudo relacionado ao online, quadro de aviso, a loja do jogo, tá loja premium também, vai acabar, até classificação de partidas online, o jogo ainda vai ser possível jogar offline, obviamente. Você pode jogar offline, você pode jogar com amigos ali, né, co-op. Tem gente falando, eu não consigo entender muito essa informação, tem gente falando que vai funcionar ainda algumas batalhas online, em modo normal, talvez, de batalhas online. Pode ser, às vezes é peer-to-peer a conexão ali. Mas outros falam que é só o co-op, enfim. O fato é que vão, tipo, remover, se for remover, vai ser 90% do serviço online do jogo, que vai simplesmente acabar pra sempre. Pois é, você pode estar perguntando, pô, mas, sei lá, eu sei que o jogo foi um fracassinho e tal, né, não foi muito bom, mas não é uma decisão um tanto radical você simplesmente remover o jogo da loja, sei lá, deixa lá, né, tiram online e acabam com o servidor, mas deixa lá, porque ainda tem gente que vai comprar, né, põe umas promoções loucas lá, que é mais dinheiro entrando na Bandai, e, né, é melhor que nada, mesmo sendo um jogo meio zoado. Então, aparentemente, parece que, além do número baixo de jogadores, você não tem muitos jogadores entrando, você não tem muitos jogadores comprando, você não tem muitos jogadores participando do serviço da loja premium do jogo, e a questão de direitos, de renovação de direitos de alguns personagens, eles simplesmente estão acabando. Então, acaba que, por mais que eles lancem promoção, eles teriam que ficar pagando direitos de imagem de personagens ali da Jump e tal, e isso tornaria o equilíbrio ali das contas inviável. Basicamente, eles iam pagar pra galera jogar. E a gente sabe que não é isso que eles querem, nenhuma empresa quer pagar para oferecer um produto, eles querem que você pague para oferecer um produto, e em muitos casos, né, não tô falando aqui, aqui mais ou menos até, em muitos casos, eles querem oferecer menos produto que você pague mais, é o que acontece com vários jogos hoje em dia. Então, é óbvio que isso se tornou financeiramente inviável, que a Bandai tá nem nível, fala, tira mesmo, mané, acaba com isso aí, porque não vale a pena pra gente, sabe? Então, o jogo, se a gente vai ser jogado fora, o jogo vai ser jogado no limbo, por causa desses vários motivos aí, né, desde o seu lançamento zoado, o jogo meio zoado, até a renovação de personagens. Outro jogo que passa muito perrengue com isso, aquele que se sustenta, é o Smash Bros, né, porque o Smash Bros tem vários crossovers, e, eu já falaram em entrevista que o Smash Bros, basicamente, é quase um milagre quando tem o Smash Bros novo, porque é realmente muito complicado, essa questão de ficar renovando licenças. Futebol, jogo de futebol também, que você tem direito de imagem, enfim, né, então, você imagina se já é complicado pra jogos como o FIFA, que são gigantes, ou jogos como o Smash Bros, que também tem uma fanbase gigante, tu imagina pra um jogo que tem cento e poucos jogadores aí na Steam jogando, talvez a mesma quantidade nos consoles, sei lá, somando tudo, às vezes não dá nem mil pessoas online, e que tem que ficar pagando direito. É obviamente que acaba se tornando inviável, e é por isso que o jogo vai ser removido. Então, se você quer comprar, quer aproveitar pra jogar, a hora é agora, provavelmente vai aparecer, não sei se tá em promoção, mas eu acho que se aparecer, vai aparecer essas promoções muito loucas pra ele, porque o que dá pra vender, eu acho que eles podem vender, então seria interessante, né, os caras tacarem o jogo por 20 contos, sei lá, aí valeria a pena, só pra dar uma brincada lá, ver os bonequinhos e tal, mas, é isso, o jogo está na sua reta final. E eu fico por aqui, né, agora eu vou, dessequestrar o Hades, porque eu não sou o Hades, na verdade, eu sou um alienígena aqui, por isso que minha voz tá meio diferente. Fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs, e fui. É assim que o Hades fala, é né?